Novas regras vão tornar os serviços de telefonia mais acessíveis para pessoas com deficiência e idosos. A iniciativa da Anatel é para melhorar o atendimento a esse público. Noemi ficou cega 21 anos em um acidente de carro. De acordo com o censo de 2010, mais de 45 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Para facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços de telecomunicações, a Anatel aprovou um novo regulamento, com obrigações para as prestadoras dos serviços. Era ruim demais o atendimento e hoje com essas resoluções melhorou muito. A Anatel dividiu em quatro eixos um novo regulamento para os serviços de telecomunicações, de internet, TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, direitos das pessoas com deficiência e obrigações das operadoras, acessibilidade nos terminais, telefone de uso público adaptado, mais conhecido como orelhão, e central de intermediação de comunicação mantida pelas operadoras para facilitar a comunicação com os usuários, de forma gratuita e em tempo integral. As operadoras vão ter 12 meses para se adaptar às novas regras da Anatel, como ampliar as funções dos equipamentos e melhorar o atendimento das operadoras, que deve ser acessível a todos. Você poder ter acesso aos cegos à lei e aos contratos, os surdos vão poder se comunicar com as centrais de atendimento das operadoras, utilizando língua de sinais, através de uma central de vídeo. Nós poderemos ter a possibilidade também, as pessoas surdas, de contratar os pacotes de serviços para vídeo, para dados, mensagens e não apenas voz. Foi a partir de uma demanda das pessoas com esse tipo de necessidade que a Anatel se sentiu sensibilizada e pôde fazer esse trabalho em parceria. Então, eles trabalharam juntamente com a nossa equipe técnica e o resultado, para a nossa alegria, ficou satisfatório para o público que mais necessita de acessibilidade. Este instrutor de informática com baixa visão está acostumado com tecnologias que facilitam a vida de pessoas com deficiência. Uma delas é o leitor de telas, instalado no computador, no celular e no tablet. O software reproduz em áudio tudo o que está escrito na internet. O importante hoje é o diálogo com a sociedade, com as pessoas com deficiência, para que elas cobrem das empresas e também para que elas expliquem para as empresas qual o ponto que não é acessível, de que maneira que ela pode tornar esses produtos ou serviços acessíveis. A Anatel abriu uma consulta pública para receber novas ideias sobre esse tema. Quem quiser ajudar pode enviar sugestões pelo site da agência, que é o sistemas.anatel.gov.br.